Olá, família Fogo Pateado, tudo jóinha? Sei que tá! Gente, vamos a mais um vídeo, um banho para fartura, prosperidade e abertura de caminho. Esse banho, ele é para ser feito ou na lua crescente até o primeiro dia da lua cheia. Lua cheia é um dia só, tá? Baixem seus... baixem o aplicativo aí de lua que vocês vão ver que é um dia só. Então, vocês podem fazer na lua crescente ou na lua cheia, até o primeiro dia da lua cheia. Gente, novo livro Fogo Pateado 2 com todos os vídeos que estão no canal. Você não precisa mais se estressar em inscrever, é só comprar o livro. No clubedeautores.com.br Aqui tem todos os vídeos que estão no canal e mais alguma coisa. E este também é o meu novo bebê, combinações de baralho cigano. São 132 páginas com combinações de baralho cigano. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. O que você vai precisar? Seis paus de canela pequeno. Um pau de canela que vem enroladinho, você enfia uma faca assim, quebra. Dá para fazer uns quatro pau. Então, são seis paus de canela pequenos. Uma noz moscada quebrada. Seis folhas de louro. Tanto faz se for fresca ou seca, não tem problema. E uma colher de sopa de erva doce. Seis moedas de um real, que é a moeda corrente brasileira. Para quem está fora do país, pode usar a sua moeda de preferência dourada. Ou a de maior valor que você tem aí no seu país. E você vai precisar também de uma rosa amarela. Você vai colocar 500 ml, mais ou menos 500 ml de água para ferver. E vai colocar dentro a canela, a noz moscada, o louro, a erva doce e as moedas. Gente, essas moedas, ou vocês colocam moeda, ou vocês colocam uma peça de ouro. Pode ser um colar, uma pulseira, uma aliança, um anel, qualquer coisa de ouro. Ou moeda, ou uma peça de ouro. Então, você vai colocar tudo isso dentro da água para ferver. Não coloca a rosa amarela. A rosa amarela é só no final. Então, você vai colocar, ferver. Quando a água estiver fervendo, naquela fumaça que vai saindo, ali você faz seus pedidos. Ah, esse banho vai abrir meus caminhos. Vai me trazer fartura, prosperidade. Vai fazendo seus pedidos ali naquela fumaça da água. Deixa ferver ali um minutinho, tá bom? Apaga o fogo, tampa. Deixa mornar. Quando ela estiver bem morninha, você pega a rosa amarela, despeta-la e joga ali dentro. E esfrega ali dentro, com a ponta dos dedos assim, ó. Você esfrega a rosa amarela ali dentro. Deixa descansar mais um pouquinho. Coa. E coloca mais dois litros d'água. A peça de ouro, ou as moedas que você usou, você separa, tira. Pode usar normalmente, não tem problema. O restante, o bagaço, você pode jogar no lixo, não tem problema. Já saiu tudo que tinha que sair deles dali. Pode jogar no lixo, tá? Então, você vai colocar mais dois litros d'água, vai tomar seu banho de higiene e vai jogar esse banho da cabeça aos pés. O banho tem que ser feito de manhã. Gente, banho para amor, abertura de caminho, emprego, é feito de dia. Banho de saúde e descarrego, é feito à noite. Para que durante o seu sono, as energias fiquem ali trabalhando, o seu espírito ali, né? As energias estão trabalhando ali no seu espírito, no seu corpo, durante a noite. Mas, para abertura de caminho, amor, dinheiro, é de dia. Você toma o banho e segue a vida. Esse banho vai ser jogado da cabeça. Depois do banho de higiene, você joga esse banho da cabeça para baixo. Pega uma toalha, depois do banho, enrola aqui para o cabelo não ficar escorrendo. E coloca um roupão. Ou a sua roupa. Não pode secar, tem que deixar secar naturalmente. Tá bom? E depois do banho, coloca uma roupinha limpa, né? Até porque muita gente pode tomar esse banho e trabalhar. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezinho, compartilhe o vídeo e deixe ideias aí para outros vídeos. Desde que não seja uma ração, porque vocês já sabem que eu não faço. Tá? Beijocas. E até o próximo vídeo.